Rodoviário aí de Belo Horizonte galera, estamos chegando aí, com mais ônibus aí chegando atrás É o portão tem que ser mais delicado que ele ali, porque esse não dá zebra Não, passa rápido Cadê a galera de BH e Belo Horizonte aí presente na nossa live? Cê tá doido? Estamos chegando aqui com um comboio aqui galera Saímos então do Rio de Janeiro com o destino a Belo Horizonte pegando a BR-040 Tá idêntico velho, essas lojas em cana É isso aí, e um comboio de ônibus chegando aqui agora em Belo Horizonte, hein, pra parar a BH, cê tá doido Comboio tá chegando, hein, lotou a rodoviária de Belo Horizonte aqui, cê tá doido Tem que ficar um spot ali, fica aí o ícone de spot aí Vendo todo mundo entrar aí Pegamos Esse é o mapa do RBR galera Olha o trânsito que tá pra entrar na rodoviária, rapaz Tem até Penha vindo lá atrás lá, ô Penha Águia Branca Grand Express, Clebintur Monticião Aí Matrix, depois dá pra ser... Princesa dos Campos Dá pra... Garcia Você estacionar seu ônibus e fazer um spot ali, ficar ali olhando pra pessoa entrar Foi incrível, né galera? Tá show de bola Ô Ícaro, obrigado aí pelo letreiro, viu velho? Tá bonito demais, né? Já não vai Tamo junto, man É nóis É nóis Dá um Clebinho aí, ó Tá top, hein, mano? Sim A galera que tá aqui em Juiz de Fora Partiu, então? Vamos que bom Próxima parada pra nós aí seria a Conselheiro Lafayette Vamos lá, galera Partiu Márcia, vambora Rico, se você quiser ir puxando, vai você e depois o Valvino, aí vamos na sequência aqui Beleza Galera, está aí no sentido BH, o Rio Calma, vim, calma, vim Sentindo BH, galera Eita Tá menino Esse motorista é bravo esse motorista aí Vai simbora, vim Vim, a próxima parada pra nós aí é Conselheiro Lafayette, tá? Tem hora que ele saiba, vim Olha o GD O GD tá indo aí, depois vai deles aí, depois atrás aí o Ikra Aí o GD deu a... Olha a passagem Simula, vim Simula Prático, mete bala Bora lá, Christian É isso aí, galera Já comemos nosso lanchinho maroto Fechar aqui a porta do ônibus Desligar o arco-sonar porque já gelou pra caramba Já tô tremendo aqui já Vamos simbora Esvaziou a parada de... Juiz de fora Fala, Jonathan Boa noite, Jonathan Pede só pro Vini desligar esse faro alto aí Agora ele desligou Tá me iluminando todo aqui, rapaz Vai dar preferência, vambora Partiu Mas não deu preferência não, olha Que é da mãe? Tirou onda, botou o caminhoneiro Tirou onda Ah, galera Mas esse clubinho tua aqui também tá bonito, hein Deixa eu ver Ficou bonito o BH, José? E agora? É o que, Prat? Cara, eu tô acompanhando ela aqui no meu monitor Tá de boa Por enquanto Até a minha caiu? A minha tua voltou Só a do Matrix Não, a do Icro Tô assistindo também aqui Tá de boa É, eu também Tô vendo pelos... Do Matrix Tô pelo celular aqui É, a do Ima Dex Trava, a carreta trava de uma vez ali Eduardo, música Ô Edu, você precisa ter os mods Você tem qual mod você tem aí? DTS2, assim Tipo, de ônibus Ou de caminhão Sei lá Tchau, tchau 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 Matheus, pela primeira vez Vou gravar o MC Vou gravar o MC pro meu canal Aí sim, Dolinho Top, cara Tô de bola, hein Olha o Itapemirim parado ali Você viu o Itapemirim parado ali? Vê 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 Virgem Maria O que que tá acontecendo aí, pai? Ele deu Tá pegando Tipo, os botes Eles dão a ré E se volta pra frente Quase que eu enfartei com o Vini aqui, meu Deus Vixi, a voz robotizou toda Tá robotizada Tá melhorando Tá melhorando É, melhorou um pouquinho Tá de boa Ah, meu Deus Não, fica tranquilo, filho Pode ir Pode vir seguindo aí De boa Acho que é Tá sendo bom, não A distância que eu tô de vocês Vem se embora, pai Você é doido Tá de boa Vem se embora Ah, tipo Dando um teleporte pra mim, sabe O bot teleportou e Bateu dentro do meu ônibus Não Deu Eu vi de longe, assim Deu pra ver também O caminhão Ele deu uma ida pra frente e pra trás Aí, ó Pra mim Pra você aconteceu a mesma coisa pra mim Será que é Tiago Tiago Fala Tiago Boa noite Estamos indo sim, Tiago Pode ir, Matrix Pode ir Deixa eu falar uma coisa Desse novo ônibus Ô, Jonathan Aí eles não colocaram de dois andares não Escalaram eu no L&D Tá caindo o quê? Tá caindo o quê? Meu escorte caiu A live caiu Tudo, cara Ó o Itapemirinha aí, galera Ó Cê tá doido Aí sim, hein Chegando A cidade Doido, hein Bora Alguém sabe dizer Como é que tá a rodoviária De Belo Horizonte aí Tá congestionada Se a gente tiver Ela vai encher daqui a pouco, hein Eu vi dizer aí Que pela manhã A rodoviária de Belo Horizonte aí Vai tá congestionada pela manhã Tá É Saída e chegada de feriado Provavelmente vai lotar Não, eu já lotou já Aqui a voz tá Tá de boa A internet só tá boa Aqui no Discord Porque no jogo Só Jesus Cristo Não, mas aí você tá Não tem jeito, né, pai É Tô muito distante Tô em live aqui Mas o Icaro O Icaro também tá em live Canal ICR99 E eu Acho que ele tá perto Não me engano Eu era nos Estados Unidos Só tome cuidado aí Que tem alguns carros Que meio que dão uma sumida Tá O Icaro está transmitindo lá, mano Lá no canal dele no YouTube Ixi, o pote aí Tô aparecendo As buzinadas Cê tá doido Olha lá, Cristiano Beleza, Cristiano Olha o busão Nossa Senhora Caraca Que acidente foi esse daí, cara Tu é doido, é Tá perigoso Essa 040, hein, galera Toma cuidado aí Eu tô com problema no tráfego Aqui também Ih, o som do meu jogo bugou Aí, voltou Eu, hein Como é que tá aí Pelo instante aí Tá dando muito lag Assim É O custo é muito grande Aí Eu não, Edu Tá doido O som do jogo Deu uma bugada aí Agora é o som do meu jogo Que bugou Foi tudo Ô, mãe Você tá com o Vini No PX aí Ele tá no Tá na live, mãe Pede pra ele Desligar esse farol alto aí Pelo amor de Deus Meu, eu acho que Uns caminhão Tá passando aqui, cara Bugou o som todo Os caminhoneiros Passaram aí É O meu aconteceu isso Também Ô, Vini Desliga o farol alto, hein Ô, Vini Desliga o farol alto Pra nós aí, Vini O farol alto aí, Edu Tá cegando todo mundo aqui O carrinho do Iclo e do Vini Tá flutuando, cara É Vai chegando aí Pé Tá dando uns lagzinhos Legal BH vai parar Então daqui a pouco, hein Vai travar tudo lá Que o comboio tá chegando, hein Tá vendo quanto tempo Mais BH pra lá Daí de BH, na verdade Ah Colocou uma hora e meia Mais ou menos aí Uma hora, uma hora e meia Ou mais, né Afinal, vai fazer uma parada Em Lafayette ainda Cara o jeito Desse caminhão Na minha frente Ele já vai chegar nele Pedro Henrique Fala Pedro Boa noite O que é 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, Jonathan. Pudim, pior que eu não sei, Pudim. Depende, hein. É? Vocês querem me enxutado? Não. Tava devagar, tá? Só que eu achei que ela não tinha essa... É, traiçoeira essa daí, hein. Fiquei com medo de bater. Eu sei que eu segurei demais. A águia branca tá na nossa frente, galera. Vídeo de Maria. Esse águia branca tá entrando pra onde? Ué, é doido, hein? Aí, eu passei, Prat. Eu passei, eu passei, eu passei, eu passei, eu passei. Ó, faz o gambalache aqui, ó. Cadê? Pronto. Deu certo. Fala, Dennis. Boa noite, Dennis. Cara, aqui é meio traiçoeira, hein. Um pedágio também. E aí E aí Estou quase dormindo Dorme não, dorme não Vamos embora, pai Olha o ônibus do Christy O que está acontecendo com seus membros dele, cara? Está pulando Aqueles retângulos verdes, galera É... Ô, José Aquele ali é algum mod que o rapaz está jogando E eu não tenho Não está na sessão Aí acaba ficando naquela cor verde E não dá para a gente identificar o que é É algum mod, entendeu? Deixa eu ver Eu tenho que entrar lá na frente Ô, Christian Vai ter que entrar em Lafayette Aqui, ô, Christian Entra em Lafayette Vocês passaram direto Vocês estão indo em direção A outra parada Vocês vão ter que fazer o retorno Que retorno O Matrix passou direto Junto com os meninos Ixi Eles não viraram para o Conselho da Lafayette Eles vão entrar em ouro branco Ô, Prat, eu vou parar aqui na última, tá? Beleza Ô, Prat Para na outra Puts É, mas tem dois lados Essa rodoviária aqui Vocês vão ter que dar a volta Dentro da cidade de ouro branco E aí, vem pra cá Não, vamos Nossa, parou aí É, aqui tem bastante vaga Agora ela foi Vamos ter que parar em ouro branco Ó, a coelha faz a parada aqui em ouro branco Ou não? Ah, aqui a rodoviária aqui é bacana, hein? Então, vamos Vamos pra aí Ah, dá pra você fazer um contorno aí Tem uma rotatória logo à frente Deixa eu puxar aqui, ô, Christian Pera aí Tô errando toda aqui a suspensão Falei que aqui dentro era bonitinho Esse freio tá muito sensível Eu vou mexer nesse freio, galera Na próxima parada eu vou mexer um pouquinho Porque tá muito sensível mesmo Deu uma apertada, puff Ele já, praticamente, já para Meu ping, velho Sinceramente, ele Sei lá o que aconteceu com ele O que aconteceu com ele? Fala, Victor Boa noite, Victor Marcos Garcia É, ô, Max Passamos Acabamos passando a entrada Legal aqui É legal, hein Colheu bem, ô, Christian Eu dei uma olhadinha Falei, nossa Ixi, desligou, foi tudo É bom que na saída Praticamente já vai estar quase de manhã, né? 4h28 agora É Exatamente Dá pra vocês entrar por aí, Matrix Também dá pra vocês entrar aqui em cima Não sei se quiser dar a volta na cidade Pra poder conhecer Deixa eu ver Deixa eu ver que eu só posso fazer isso É, Matrix Se vocês quiserem passar por cima O que vocês vão fazer? Em vez de vocês pegarem a esquerda Vocês passarem pela direita Pela sua direita E subiria em sentido a mecânica ali, ó Aí tem como vocês fazerem um retorno dentro do posto de gasolina E entrar pra dentro do Não precisa não, pô É só voltar na BR ali, ó Tem um retorno Não, pra eles pegarem a volta pro Lafayette Pra eles conhecerem Então, eles vão dar a volta Tem um retorno ali, ó Grupo Petrópolis Deixa eu dar uma olhada Tem um retorno ali Que foi a saída que nós pegamos pra entrar Isso Mas tem que estar pedindo as minas Nem nada A gente pegou mesmo Pegou mesmo o que você falou JV Beta Salve Não tô ônibus Destino final Belo Horizonte, galera Destino final Estamos chegando aí Mais três ônibus aí Voltei aí Dei uma saída Sem avisar Do banheiro Pegar o lanche Aí agora se não arrumar Vamos lá Tem que arrumar ali Aqui tava um delay Cara Tá puxa Você viu Eu bati Eu bati Você ficou no drift Pra mim É lag Então, velho Falando que você Tá muito ruim, velho Tive que voltar umas 300 vezes Por causa disso E você? Pera aí, deu bug ou entrei? Aí não, Matrix, era do outro lado Mas também dá pra estacionar aí Dá pra você virar lá, fazer o contorno, eu acho Você chegou... Mas você chegou normal com nós aqui, dando um drift Muito louco Aí eu vi o reframe online dele Fui, ficando ali e tava... Gente, mas pra mim eu entrei... É estranho, né? Eu tô treinando muito drift Essa é por isso Eita, carro do velho tá lotado, rapaz Tá lotado, hein? Cabe 3 É a conta certa, eu acho Ó, chegando até Itapemirim aí, ó Cê tá doido Cê tá doido Rodoviária tá lotada, hein, galera Nossa Senhora Eu quero ver Belo Horizonte, hein Belo Horizonte vai lotar, tio Quero ver se vai caber todo mundo lá Ó, e já vou adiantando aqui Na hora que chegar lá Que a gente vai entrar pelo desembarque O portão lá que abre Ele tá fechando um pouco rápido Então, pra galera que tá aí na live Que tá aqui jogando com nós E pra vocês também que estão aqui Na hora que o portão abrir Já vai Porque se ele fechar e pegar o C Ah, cê falou o portão Na hora da descidinha Aí ele abre É, da descidinha do desembarque Que ele vai abrir E aí cê já vai É ali Aí ele dá um B.O. se ele fechar, viu Aí Aí galera É o seguinte, ó Tamo saindo aqui um comboio Tá saindo aqui de Conselheiro Lafayette Tamo indo com o destino a Belo Horizonte A previsão da gente chegar em Belo Horizonte É por volta de 7h30 da manhã mais ou menos 7h30 da manhã então Vai tá lotada a rodoviária Quem quiser filmar a rodoviária ali De Belo Horizonte Fazer aquela movimentaçãozinha Vai pra lá que tá aí no comboio É muito monstruoso pra lá agora, hein Aqui é branca? Então vambora, Matrix Faz um videozinho da galera A da água é branca, acho que o menino lá dormeu Vou pegar aqui a gurizada saindo aqui Vou ficar bem aqui do outro lado da rua, hein Aí galera, a rapaziada saindo tudo aí, ó A liderança, dá aquela segurada pra mim Ó, aí sim, hein Boa viagem, vai com Deus Cê tá doido, galera? Dá como? Daquele jeito, hein Eu esqueci de ver o negócio do freio, cara Cuidado, cuidado, águia branca Cuidado, águia branca Cuidado, águia branca Vamos embora Não amanhecer Meu Deus, meu Deus Calma Quem tá puxando o bom é sempre assim, galera Sair devagarzinho Da cidade Parar no semáforo Respeitar Porque assim Assim a galera consegue tá acompanhando Sempre o comboio, entendeu? Óbvio, amanhecendo aí sim O amanhecer é lindo demais Vai lá, Prat Carro Travou, galera Mas voltou aí já Já voltou Mais um Itaperminim aí, ó Cê tá doido Cê tá doido A guia branca, a guia branca Toma cuidado, a guia branca Galera, tô puxando bem devagarzinho aqui na frente aqui Pra dar tempo de todo mundo sair da rodoviária aí E pegar a estrada, tá? Exato Exato E graça Ótima semana, Michel Boa noite Pra mim a live tá rodando de boa Tá suave aí, galera Maravilha Ótima Chegar mais aqui Pra deixar a galera Fazer outra passagem aí A guia branca Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Amém. 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 Limeira SP presente. Salve. Fala Marcelo, boa noite. A gente fez praticamente quase que a mesma rota. Não, mesmo horário real que eles fazem. Praticamente já chega assim em Belo Horizonte. Já chega amanhecendo. É, o horário que é o imob sai do Rio de Janeiro é às 23h. Sim. Aí chega às 6h. Aí, então a gente chegou quase lá. Já chega amanhecendo assim já. Ó a galera aí também, ó. Eita que é ônibus. Vai travar a rodoviária de Belo Horizonte, hein. Nossa, agora nem... Vai caber. É um monte de ônibus aí, hein. Vai caber em Belo Horizonte não, hein. Pior que cabe, velho. Tem... Tomara que cabe, né. Porque... Tem vaga pra caramba. É, na desembarque eu já não sei se vai caber, hein. Mas se juntar do embarque e desembarque lá acho que cabe. Eu não sei se tem 15 paradas em Belo Horizonte ou se tem 10. Fala, Matheus Antônio. Tranquilo? Tá tirando um monte de... Poeira aí em cima do busão. Matrix. Geralmente você gosta de deixar o seu suspenso enquanto. Pra ficar uma coisa mais realista. Ô, cara. Se eu falar pra você que eu nem olhei esse negócio da suspensão. Não? Ah, então. Tá bem pra ver. Quanto que você deixa normalmente. Porque já dá uma balançada bacana, né, por... Por ele mesmo. Eu tenho que dar uma olhada lá porque tava balançando demais. Aí eu diminui, mas eu tenho que ver lá quanto é que tá. Ah, sim. Ana Vitória, tudo bem, Ana? Boa noite. Pra quem tá chegando agora, galera, saímos então do Rio de Janeiro com destino a Belo Horizonte, tá? Pra quem tá chegando agora aí. É, porque tá no controle de cruzeiro. Aí como você diminuiu a velocidade, ele diminuiu aqui também. Não, eu perdi um embalo. Aham. Todo mundo achou que ia ter liberado ali, né? Não tem muito desse câmbio automático, não, cara. Ele é assurido, ele perde muita força. Ah, mas São Paulo, mas via BR381. Você viu ali, Mata? Ele contabiliza a nossa velocidade no painel? Em cima? Fez o quê? Contabiliza a velocidade do ônibus quando você passa. O radar. Ah, tá. Eu já vi isso, né? Vai, Lau. Passa, cara. Ô, bichinho. Tem que tomar cuidado aí, cara. Não dirijo direita nisso aí, ó. Não, o cara tá pela direita. Ele não queria abrir espaço pra gente ir pra direita, pra deixar ele passar, né? Ele quer ultrapassar pela direita mesmo. Exatamente. Tá chegando, galera. Tamo chegando na rodoviagem de Belo Horizonte. Olha a quantidade de ônibus aí, galera. Tem que tomar cuidado, cara. Ele que deu uma chegada. É o Vini, cara. Ele é... Não tem jeito. Pô, mano. Você tá vendo que eu tô na faixa da esquerda. Você viu que tá fechado. Dá preferência, pô. Vai, mas o Vini tava indo na frente e agora ele já tá aqui atrás. Peraí. Vou falar o que acontece. Eu não entendo nada. Entendi. Foi nada, velho. Essa parte aqui de BH, ela é bacana. Realmente é bem parecido, velho. Fica admitível. Você já viu nessa parte aqui, Matrix? Primeira vez. Tô desfrutando agora. Não, fala assim. Quando você morava lá perto de Betinho. Você já viu nessa parte? Isso. Já, pô. E o ônibus não passa por aqui? O gargontijo aqui, né? A linha? Sim. Qual que é o nome dessa avenida aqui mesmo? Essa aqui... Tereza... Não sei se é Tereza Cristina ou se é... É Antônio Machado ou não? Antônio... Antônio Carlos fica do outro lado. Do outro lado, né? Eu acho que deve conhecer, sim. Não sei se é a Avenida Tereza Cristina. Não sei se é... Essa é ela. Boa noite a todos. Tem um viaduto ali. Não sei se é o viaduto da Tereza. A gente vai passar por cima do viaduto. Que é um novo. Que eles fizeram há muito tempo atrás. Mas... Não tem um tempo assim. Vamos arrumar essa questão aqui do caixa verde? Olha! Agora que eu vi! A lombada eletrônica funciona! É, os meninos estão lá falando, hein? Aham. É, agora eu tinha falado. Passei a 61 por hora. É, eu falei... O Matrix passou da minha frente aí. Contabilizou. Eu passei. Contabilizou também. Ô Cristiano! Toma cuidado aí, velho. Que vai fechar daqui a pouco. Que você vai ficar no meio aí, sozinho. Boa noite a todos aí! Boa noite a todos aí! Cidade de Belo Horizonte aí congestionada, hein? Evite a região. Top! Boa noite, Matrix! Foi legal! Falar com você que tá... Tá bem detalhado e tá muito bonito, velho. Tá congestionado! Esse murinho aqui é... Pô, esse murinho aqui é clássico, velho. Fala, Lucas! Beleza, Lucas? Eu não sei não, mas o Sr. Wagner tá doidinho pra explodir meu PC. O bicho tá pegando. Já falei, bota o ventilador aí, liga no 3, pai. Galera, só lembrando, o caixa verde... É, o Wagner, acho que ele caprichou, mas caprichou muito, muito bem. E veio até uns cachorros aqui pulando. Então, gente, pra que quem tem caixa verde... O jogo colocaram... Tiraram o caminhão, o mundo padrão passou. Ele pensou... Sabe esse pessoal com o PC da Xuxa? Vamos explodir o PC deles? O Benito comentou aqui, o Cristian, Tereza Cristina, o nome. É esse mesmo aí. Valeu, Pablo! A Benito é Tereza Cristina. A gente vai passar no viaduto da Tereza Cristina. E Najar Franco, né? Rio Arrudas. Rio Arrudas, isso. Ele desagua aqui, aí ele passa, depois vai lá pra... Acho que ele cai no Rio das Velhas, acho, se não me engano. Isso aqui sempre transborda, velho. Aqui que o pessoal passa mais lá pra frente que transborda. Aqui atrás eu não sei. Mas lá na frente, depois da rodoviária ali, o bicho pega também, velho. Eu trabalhei aqui perto, eu trabalhei depois do viaduto. Na hora que começa a descer o viaduto ali, eu trabalhei ali perto. Viu de Maria, que que é isso aí? Vai subir o viaduto. Ó, o busão capotou, pai. É doido. Ah, o Ícaro? Você é louco, galera. Acho que eu capoto o ônibus. Foi ninguém que bateu em você, não, né? Fala, Presley Pereira. Beleza, Presley? Tranquilo, querido? De boa? Praticamente idêntico, viu? Eu já tô chegando aqui na Rodô. Galera, rodoviária lotado, pai. Belo Horizonte tá como? Daquele jeito, hein? É, galera. Esse rio aqui é problemático. Parece que tem um barco, hein? Caio. Condicionado. Rodoviária aí de Belo Horizonte, galera. Estamos chegando aí. Com mais ônibus aí chegando atrás. É, o portão tem que ser mais delicado pra ele ali, porque senão dá zebra. Não, passa rápido. Cadê a galera de BH e Belo Horizonte aí presente na nossa live? Cê tá doido? Estamos chegando aqui com um comboio aqui, galera. Saímos então do Rio de Janeiro com destino a Belo Horizonte pegando a BR-040. Tá idêntico, velho, essas lojinhas, cara. É isso aí. E um comboio de ônibus chegando aqui agora em Belo Horizonte, hein? Pra parar a BH, hein? Cê tá doido? O comboio tá chegando, hein? Lotou a rodoviária de Belo Horizonte aqui. Cê tá doido? Tem que ficar um spot ali. Fica aí o ícone de spot aí. Vendo todo mundo entrar aí. Pegamos. Esse é o mapa do RBR, galera. Olha o trânsito que tá pra entrar na rodoviária, rapaz. Tem até Penha vindo lá atrás lá, ô Penha. Águia Branca. Gran Express, Clebintur. Monte Sião. Aí, Matriz, depois dá pra ser... Princesa dos Campos. Dá pra... Você estacionar seu ônibus e fazer um spot ali. Ficar ali olhando a pessoa entrar. Foi incrível, né, galera? Tá show de bola. O Ícaro, obrigado aí pelo letreiro, viu, velho? Bonito demais, né? Já não vai. Tamo junto, man. É nóis. Ó o Clebinho aí, ó. Tá top, hein, mano? Sim. Serviço da Cometa aí. Eita. O Wagner, eu acho que ele vai arrumar esse probleminha aí no portão dele não aparecer pra gente, abrindo. Não, ele tá... Ele tá bugado, esse portão aí. Bugado? Calma! Ó o portão, hein? O OGD. Cê tá do... Não chega tão perto não, OGD. E a rodoviária aqui é apertada, hein, galera? É apertada até umas horas. Tá ruim pra nós dois. O portão abriu. Aí, agora abriu. Vamos colocar mais direitinho aqui, galera, pra ficar certinho. Aqui os motoristas tem que fazer treinamento, pai. Ó a galera aqui também, ó. O portão pegou em mim, cê acredita? Galera dando embarque, ó. Viação 7. A Mota e a Garcia. Iba, acabou todo mundo tranquilo aqui. Tá, pô. Cê é louco, é vaga pra caramba. Eu parei lá no último achando que... E alô, tá? Cê tá do... Chegamos. Quer ver se eu tô acionando aqui. Tô acionando lá no meio, no meio ali. E aí, vamo dar um foco ali na galera que tá entrando? Tá um monte de cião aqui. Pra ajudar a balizar, né? Fica aí, cara. Sempre tem um carinha aqui na rodoviária pra ajudar a balizar, velho. Pra sair ou pra entrar também. Top, hein? Top, hein, mano. Cadê o Prat? Conseguiu, não? Não. Vixe. Não o Prat. Trava demais, cara. Rodoviela tá igual. Tem que aguentar o tranque, hein, pai. Tem que aguentar o VH? É. O VH tá congestionado, hein. Tá lotado dos... Rodoviela de Belo Horizonte, hein. E o Sanko é aqui no fundo. Caraca. Peraí, peraí, Icaro. Que aí a gente sai e puxa. Puxa pra estacionamento lá fora. Ah, beleza. Na rodoviária. Só deixar o pessoal desse aqui. Vai pegar pro lado do embarque aqui? É, a gente vai ter que sair do terminal aqui de novo, fazer o contorno e parar onde o pessoal parou ali no início, onde ficam os ônibus ali estacionados, entendeu? Ah, sei, sei, sei. Deixa eu ver. A gente sai à esquerda. Direto. A gente faz o contorno na avenida. Mas legal, hein, mano. Olha. Pena top. Ó, aí a gente vai sair na esquerda, aqui. Certo? Vai cair na avenida e nós vamos pegar aqui a... Sentido São Paulo. Aí lá na frente vai estar o contorno de novo pra entrar pra rodoviária. Lado esquerdo. Aí nós entra e entra no estacionamento. Boa. Lá vem o Prat aí. Cadê o Prat? Eles esperam que todo mundo não chegar primeiro, não? Isso, o Prat tá entrando agora. Que libero, é isso. Tá fazendo um spot aí da cidade, Matri? Tô conhecendo aqui. E aí, galera. O que vocês acharam aqui? Rodoviária. Esse rio aí que alaga às vezes a Matrix é complicado, velho. Ó, o Bob tá por aqui. O Eric. Cê tá doido. Tá com a catedral, o carro. 23, 5, 3, 5. Cada desastre. Vai todo ano. Faz a mesma coisa. Ó, tá chegando outro monte de cião, hein. Minha Prat conseguiu chegar, ó. Mais um monte de cião aqui. Ele ligou o ventilador lá. Pra resfriar. Tem nada aqui, ó. Abriu a tampa. Vamos indo devagarzinho então, Ícaro. Lá pro estacionamento, onde tá o Eric ali parado. Aí cada um ali é uma baia. Opa. A gente libera também pra galera aí que tá chegando. Ó, catedralzão. Muito legal, né, galera? Tá show de bola. Vamos lá, ligar nosso ônibus aqui. Pode vir aí. Já desembarcamos todo mundo. E vamos pro estacionamento lá fora. Deixa eu liberar aqui. Só faltou um monte de gontijo, né, galera? A galera falou que só faltou os gontijeiros, hein, cara? Cadê o gontijo, hein? É, não tem um gontijo, hein. É. Ah, na próxima vai precisar o gontijo, hein. É que não tinha logo pro... É que não tinha logo pro... Eu ia vir de gontijo de G8, velho. Também não fechamos a porta. Faltou o gontijo, hein, galera. Verdade, galera. Rodoviária de Belo Horizonte aí. Cuidado, 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 cuidado. Vamos, daquele jeito. Não é você não, André. Você é um maluco que tá dando arre no meio. Parou a rodoviária, pai. L recebe. Licença. Pessoal do Air-eproc. O Air-eproc é ir, a galera, que vem essa. בה é nosso? Blaha é quem? Estamos saindo aqui da rodoviária de Belo Horizonte Estamos indo para o estacionamento da rodoviária Para estar liberando as baias Para a rapaziada que está chegando Para fazer o desembarque Eu trabalhava aqui bem perto da rodoviária Não só lá atrás, como aqui perto também A gente trabalha aqui bem perto Espera aí que a galera está falando pesquisa Aqui em Belo Horizonte? Sim, trabalhei aqui perto Calma aí Cristiano Sinal fechou Trabalhei aqui, eu passava todo dia em cima desse viaduto Todo dia, todo dia Esse viaduto está passando em cima da rodoviária Está passando ao lado aqui Nossa Cristiano me deu uma pancada Alguém deu uma pancada nele Foi lá atrás lá Que deram uma pancada no meu Pode ir lá Vou ter que mandar para frente Porque senão eu vou me matar aqui Ah, essa pancada aí foi em mim, Matrix Acabei de ver aqui, apareceu para mim Me deram essa mesma pancada E eu fui parar na casa do Chapéu Evolução Carro 3200 Edu, que anúncio, galera? Vocês estão falando de anúncio aí Que anúncio? Que eu não estou entendendo é nada X-Master Oficial, boa noite Tudo bem? Anúncio da pichal? Olô, como assim a pichal? Aparece no meio da live Não sabia não, cara No meio da live Eu sei quando aparece Quando no final, né? Teve umas mudanças no YouTube aí Olha o cachorro Olha o cachorro, olha o cachorro, galera Olha o cachorro Tu é doido, rapaz Até cachorro tem aí, ó Pegado aí Creio eu que não vai caber todo mundo O que a gente vai ter que fazer? Um ficar do lado do outro Então, eu vou ficar do lado do Icar ali O Icar já entendeu o esquema ali, ó Já sabe o que eu vou fazer, né, Icar? Não é por nada, não Mas essa skin da Klebintu aqui, cara Parabéns aos criadores aí Você tá doido Natan aí, meu Natan caprichou legal Você tá doido, cara Parabéns, Natan O que eu fiz todas aí foi o comando do Natan É, eu tô falando aqui agora Bora, Christian Mete ré aí, pai Dá, peraí Esperando essa bodega Ligar o motor aqui Pra caber todo mundo Sim, mano Tá indo certinho aí, ô Icar? Pode ir, pai Pode continuar? Olha só um bocadinho Meu, vocês param com essas zoeiras suas aí Que você tá ficando estranho Essas conversas aí, hein Pô, Matrícia Vem com o Quinta Série não, Matrícia Tá bom aí, pode continuar Que prelo é essa aí, meu? A pica, a Quinta Série ia cantar Matrix não resiste não, velho Tem que soltar uma Meu Ué, ele que é o manobrista lá Pô, ele tá ajudando É, qualquer coisa Cabe mais um aqui do meu lado Aqui não cabe? Ó, se eu arredar um pouquinho aqui Deixa eu jogar um pouquinho pra cá Não, 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 não Senão eu ajeito um pouquinho pra lá E não precisa caber todo mundo Cara, olha o tanto de ônibus que tá chegando ali em Belo Horizonte Cara, na rodoviária Ai, Matrícia Deu acertadinha aí É, eu faço o seguinte Acho que vai vir mais aqui ninguém Aí eu vou jogar mais pra cá Você joga mais um pouquinho mais pra cá e já é Peraí, você fala Pra minha direita? Ok Não, então fica aí mesmo Eu acho que cabe no meio de nós dois aqui Aí, eu acho que esse O G8 aí que tá na nossa ponte que cabe Acertar pra ele aqui Posso evolução vir mais pra cá Fica aí mesmo, Christian É, meu Você fica, não vai Não, eu vou dar mais um apertadinho Não, tá bom aí Deixa só eu aqui ajeitar mesmo